Fernanda, e quais são os principais desafios para se implementar um sistema de QPI, não está saindo, de QPI no comércio exterior, e sabendo quais são esses desafios, como é que você já chega para enfrentá-los? Olha, eu acho que o principal desafio é em relação à cultura e até mesmo as pessoas aceitarem, porque toda empresa que eu trabalhei, eu apliquei QPI, não tinha, nenhuma empresa que eu trabalhei tinha QPI e eu apliquei. Então, as pessoas que trabalham ali na operação, gera aquele desconforto, estão olhando o que eu estou fazendo, estão vendo se tem atraso, porque aí você começa a gerenciar mesmo, você começa a ver se tem problema, mas não com o intuito de procurar falha. Na verdade, é questão do dia a dia mesmo ali, ver alternativa, ver melhorias. Então, um dos principais desafios de se aplicar o indicador dentro da empresa é esse. Então, você tem que chamar a equipe, conversar, explicar, vai ver mensalmente os números, vão tratar, vão conversar, alinhar. Então, esse é um desafio. Outro desafio é a parte de elaborar. Então, você tem que conhecer bem a sua operação, e a principal dificuldade vai ser o início para a aplicação. Vai ser montar, estruturar a necessidade, conversar com o teu fornecedor para criar um SLA junto. Mas depois que está aplicado, entra na rotina, e todo mundo tem aderência e aceita e gosta, na verdade. Eu tenho isso por experiência própria. O pessoal começa, deixa eu ver quanto ficou, deixa eu ver quantos processos que eu fiz. Então, gera aquela curiosidade, porque como ele traz números, você quer ver como que foi a performance, né? Então, eu acho que o desafio maior ali é esse início ali com a equipe, né? Porque eles não podem entender que é uma forma de fazer um microgerenciamento, não é isso. É questão de gestão mesmo. Então, isso que tem que ser levado em conta. E como é que os KPIs podem ser usados para identificar áreas problemáticas em toda a cadeia de suprimentos do comércio exterior, hein? Olha, na verdade, assim, você pode aplicar tanto interno quanto está vendo lá o serviço do teu fornecedor, né? Até mesmo o teu exportador, porque, assim, você faz a compra. Às vezes, você trabalha numa indústria e precisa produzir, né? Então, você não trabalha com estoque, por exemplo. Então, você vai fazer a medição de quanto tempo ele está te entregando. Porque, assim, a partir do momento que você teve um prejuízo ou deixou de gerar receita, né? Por falta de venda, você vai mostrar isso, você vai ter esse dado na mão, vai conversar com o teu fornecedor, teu fornecedor de serviço, e vai mostrar para ele tudo o que envolveu e como vocês vão tratar esse desconto financeiro ou qualquer outra coisa que vai gerar, né? Além também de ver a questão de dólar, né? Às vezes, é um produto que você compra periodicamente ali, você compra anualmente. Então, você também precisa ver a taxa do dólar Então, o teu custo ou a tua margem de lucro, talvez, reduza ou aumente, né? Dependendo ali do ano. Questão de frete internacional também. A gente teve com a pandemia um aumento de 500% no valor do frete marítimo, né? Teve rotas aí com 600% de aumento. Então, a gente sabe que o que a gente importa esse ano esse ano até que reduziu os fretes, né? Mas o que a gente estava importando aí até pouco tempo atrás é bem diferente do que a gente importou lá em 2018, por exemplo, né? Então, é... Uma empresa que quiser fazer uma reunião de indicadores dos últimos cinco anos de custos na importação vai surtar, porque 2020, 1.800 dólares. Aí, no começo, 2020 chegou a 7 mil dólares, 2021 a 16 mil dólares. Eu paguei contêiner para Vitória a 15.500 dólares. Nossa! Qual a hora? Da onde? China, Ningbo Vitória, 16 mil dólares. E a gente sabia, cara, isso nunca vai voltar à normalidade. E agora, um contêiner para Santa está dando 1.100, 1.200 dólares. Para Vitória, 1.800. Para Itajaí, eu tive a 1.400, 1.500 dólares. Ou seja, voltou à normalidade. Então, quando você pegar aí cinco anos para trás para fazer qualquer análise de indicadores, você vai ter que recortar esses outlines que aconteceram durante a pandemia, porque não teria como ser diferente, né? Não, não tem como trazer esse histórico para a realidade, porque foram casos pontuais, né? Mas na questão lá, o navio que ficou no canal de Suez também gerou um atraso e também foram casos pontuais. Mas agora a guerra, né, da Rússia, Ucrânia também é outro ponto que impacta bastante. Mas é basicamente isso mesmo. secondaryau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.